Será isso que você quer, você é mais tempo que quer de mim Um lance sem compromisso em mim, será isso que você quer de mim Uma posição, você é mais tempo que quer de mim Uma posição, você é mais tempo que quer de mim E a voz que eu quis agradecer é amor Você não mereceu, mas eu não sempre é dor Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me entregar? Alô, mulher! Alô, mulher! Quem mandou eu ligar na sua mão? Quem mandou eu ligar na coração? Quem mandou eu me entregar? E mandou eu me apretar Alô, 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 alô Caralho! Não, não Era isso que você queria Uma coisa só Sem sentimento Mas é assim Você vai ter O que é de mim De mim E a boca foi eu Que quis a verdade Que é amor Que é amor Você não mereceu Com a minha coração Eu quero ouvir você E mandou eu me apaixonar Quem mandou eu vou me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apretar Amor fui eu Amor fui eu Quem mandou eu me apretar Quim mandou eu te dar Quem mandou eu te dar É o coração Quem mandou eu te entregar Quem mandou eu te apretar Amor fui eu Amor fui eu Amor fui eu Amor fui eu Amor fui eu